Elias Não se apagará O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Levante as mãos pro céu e traça fogo a Deus E sinta o calor que descerá dos céus Contempla esses raios descendo sobre ti E fogo poderoso está caindo aqui O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Quem não é batizado da glória sem parar O fogo está aceso em volta do altar Este lugar é santo e Deus aqui está Jesus assopra o fogo que queima sem parar O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Quem tem olhos ungidos já pode contemplar A grande personagem que acaba de chegar Com uma tocha de fogo que não vai se apagar É fogo lá do trono aonde Deus está O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Não se apagará O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Levítico 6.13 Música Música